Mãe Por mais ela? Que o mais ela! Amazê, amazê, amazê! Amazê, 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 amazê! É moleque aのは minhaanta, amazê, 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 amazê! Hártai, amazê! Mas ao ver 15 de quinte pm leu da ha wireless nolai nemata frec corridor Porque ele está capaz das carros os nossos bimboils Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Oxi! Ficou-se com um baro! O que sai da galera? Balea, que antes? A minha mão tá, eu te amo? Só em lugar de lugar Fala aí, eu te amo Oxi! Acontece! Oxi! Oxi! O que é isso? Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. A gente vai se dar uma boa Uuuuuh Pega fora Pega fora Vamos para agora Pega fora 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 Nao Pega fora Pega fora Pega fora Pega fora Pega fora Também go wartim Rádio de ir ao saco Taddy, que vai passar aqui na hora?